Foram vários registros. O que é isso? Pela cadenta. Sério? A rajada luminosa cruzando o céu chamou a atenção. Parecia um foguete. Deus me já vai vir, véi. Ô, 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 o que é isso? Ô, 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 o que é isso? É um meteoro. Que massa. É isso na cadente. Pegou muita gente de surpresa. Meu Deus! Vem! Circuito de segurança também registraram o fenômeno. Imagina quem conseguiu ver do alto de prédios. E foi assim em várias cidades goianas, inclusive na zona rural. Na esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, as pessoas vibraram com um visitante ilustre no céu. Parece até que já esperavam a passagem do meteoro pelo céu da capital. E esperavam mesmo. Era um encontro de astrônomos culturais, que são pessoas comuns que se interessam pelo assunto. Como é que vocês ficaram ali na hora? Perplexos, surpresos, ou seja, sem resposta de onde que veio e por que aconteceu. Não só pra nós, mas com toda a grande Goiânia. Um acontecimento como o de sábado não é tão previsível. Geralmente com um desses aqui dá pra ver muita coisa. Mas fomos agraciados com um visto facilmente a olho nu. Em alguns lugares, como Anápolis, até a vibração foi sentida. Engasguei, fiquei perplexa com a situação. Nesse momento a Sara conseguiu perceber a minha reação, olhou pro céu e viu o meteoro bólido, né? Clarão, aquele clarão gigantesco, aquele risco bonito no céu. Aí ela conseguiu pegar o celular e conseguiu fazer a filmagem. Esse foi um pouco mais longo, né? Ele demorou uns 10 segundos passando. Então, deu pra pegar um pedaço. Porque se não, teria ido embora, a gente não teria filmado. A gente tem chuvas de meteoro constantemente. Em abril, em especial, a gente tem uma chuva de meteoros muito bacana. Que geralmente é em torno de um meteorito a cada minuto. Então, vamos lá.